...número, ficou falando... Ai, a voz dele é muito gostosa, ficou chamando minha voz de gostosa, a gente gemeu, ai, foi uma delícia esse atendimento. Eu tô passada. O que é isso, tia? Ai, coisa de adulto, cuida da sua vida, criança intrometida. Para. Não é assunto pra você, não, que eu tô falando no ouvido dela. Vem! Engola esse choro e vai embora, que eu tô falando pra criança, não, vai. Puta que parinha. Vem!